Eu quero dizer a vocês que ninguém pode ir a Brasília simplesmente para passear, balançar bandeirinhas e tampouco ficarmos somente acampado. Agora, nós que estamos, que se Deus quiser em milhão ou mais, é o que eu espero, temos que realmente nos programarmos lá e aqui vai o meu recado, a minha proposta para a nossa ação, porque eu não vou mais a lugar nenhum se não for para adotar atitudes, ficar no blá blá blá, no mimimi, só no isso, vou fechar isso, vou fazer aquilo, não, isso aí, não. Eu quero essa compreensão de todos os caminhoneiros, desses heróis da estrada, desses homens que estão predispostos a tomar, retomar o nosso Brasil, a prender a todos por causa de seus crimes cometidos contra a nação, contra o povo. Nós não estamos aqui mais para qualquer brincadeira. Então, o pessoal que estará totalmente em Brasília, eu peço, solicito e peço até uma resposta se aceitam ou não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí